Um profissional, você vai ver qual é a diferença de um médico que estudou tudo, que um cobra 300 a sessão, o outro cobra 1.000 ou 2.000 reais a sessão. A diferença é o atendimento humanizado, não é conhecimento. Não é conhecimento. Claro, o que ganha mais, às vezes, tem mais estrutura, tem mais pessoas na equipe, mas no final, o que você fala, por que eu paguei 1.000 reais a consulta, sendo que tinha um outro que eu conheço que cobra 300. Esse 700 está onde? Está no atendimento humanizado, customizado, onde você é mais ouvido do que o profissional fala. Isso é um princípio de relacionamento. Ouvir e diálogo é ouvir 80% e falar 20%. E são profissionais que desenvolvem essa capacidade de dialogar de verdade, por mais técnico que eles sejam, eles sobem o valor hora deles. Então é um princípio que eu acho que a área de relacionamento tem para ensinar para todas as áreas.